Queria apertar alguma coisa? Não, não. Só por? Olá, eu sou Michele, diretora da escola Professor Carlos Nobre Rosa, do município de Jabodicabal. Quero agradecer a contribuição da peça teatral sobre o meio ambiente da Companhia Trova Amores, por nos prestar tantas contribuições significativas a respeito do meio ambiente. Muito obrigada, tenham todos uma excelente caminhada. Algum personal, sim, uma discussão? Pra Flora. Ok, obrigada. 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 Obrigada.